E hoje a gente vai conversar sobre uma nova função no Stories do Instagram que pode ser bem divertida. Mas antes você é novo por aqui e não me segue no Instagram, lá te ajuda a fazer fotos melhores e a criar conteúdo criativo. Tem dicas de fotografia, de edição, novidades sobre o Instagram por lá. Inclusive hoje, se você tá vendo esse vídeo no dia que eu gravei, eu já expliquei como essa função funciona lá no Reels de uma forma bem resumida. Então se você não me segue, sempre tem dicas lá que vão te ajudar. Tá aqui embaixo. No começo dessa semana eu fiz um vídeo com algumas funções novas do Instagram e do Threads. Inclusive, se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você comece por lá. Não é obrigatório, mas são funções que eu acho que podem ser legais pra você. Então se você não viu, ele tá aqui, você pode dar uma olhadinha lá. E aí no fim daquele vídeo eu prometi que ainda essa semana eu vinha com um vídeo sobre essa outra função que eu não mencionei lá, com um passo a passo, porque era um pouquinho mais divertido e já tava disponível aqui. A partir de agora você vai poder criar figurinhas pra usar no Stories usando as suas próprias fotos. E aí falando em fotos, só deixar um adendo aqui, né? Se você é novo por aqui e não sabe, eu sou fotógrafa, falo de fotografia e eu vendo o preset pra quem não sabe editar. Eu tenho vários pacotes de preset à venda no Instagram. Então quem quiser, tem o Instagram aqui. E eu abri um segundo Instagram, que tá aqui embaixo também, só pra mostrar os pacotes de preset que estão disponíveis, explicar como funciona, tudo mais. Então quem gosta de fotografia e quer saber um pouco mais, pode dar um pulo lá também. E aí, claro, aquele adendo que eu faço toda vez. Se ainda não apareceu pra você, vai aparecer, tá? Tem um vídeo aqui em que eu falo como funcionam as atualizações do Instagram. Por que elas não funcionam todas de uma vez só? Por que que é liberado em lote? Eu explico isso 36 vezes por ano, então tem um vídeo bem recente sobre isso aqui, tá? Normal que ainda não tenha aparecido pra você, não tem nada de errado. É só ficar tranquilo e aguardar. Mas enfim, como falei, a partir de agora você vai poder criar figurinhas pra usar no Stories usando as fotos que estão na sua galeria. E é bem fácil de usar. Confesso que é um pouquinho divertido. Até já fiz figurinhas com uma foto minha criança, sim, essa criancinha pequenininha aqui sou eu. E também fotos da Mingau, pra quem não conhece. Mingau e bolinho, muito prazer. Mas vamos lá, é bastante simples. O que que vai acontecer? Se já tiver disponível pra você, lá nas ferramentas do Stories, onde fica a menção, onde fica a caixa de perguntas, aquela história toda, vai aparecer essa opçãozinha aqui chamada Criar. E é ali que você vai criar a sua figurinha. E vai abrir a galeria do seu celular pra você escolher de qual foto você quer que ele transforme em figurinha. Ele vai automaticamente começar a cortar, como você tá vendo ali, e transformar a sua foto numa figurinha com fundo transparente pra você usar no Stories. E aí, como você tá vendo aqui, elas ficam todas no arquivo dentro do próprio Stories mesmo. Você não precisa ficar procurando uma galeria, nem nada. Ah, Lu, mas a minha foto tem vários elementos, e o Instagram entendeu que era pra fazer figurinha disso aqui, e eu queria disso aqui. Ali embaixo tem uma opção pra você selecionar manualmente. Você clica ali, e como tá aparecendo aqui, você vai poder clicar na tela pra mostrar pro Instagram de que ponto exatamente você quer que ele crie uma figurinha. Ele vai criar figurinha pra você, e pronto. Simples e muito fácil de fazer. Eu achei bem legal, porque as figurinhas do Instagram nem sempre, né, o que você quer e tudo mais. E às vezes umas figurinhas com a sua cara, explica melhor o que você tá querendo passar pras pessoas ali. É pra usar no Stories, como eu falei. Então agora, além daquele avatar do Stories, que eu confesso que eu nunca uso, não sei porquê, eu acho que aquele avatar não funciona pra mim. Se você não acha ela parecida comigo, o que que é, eu não uso aquele negócio. Agora as figurinhas que você pode usar diretamente das suas fotos, pode ser bem legal. E é isso, o Instagram tá liberando mais algumas coisas durante essa semana, que eu vou falar nos próximos dias, assim que tiver um pouco mais de informação. Mas me conta nos comentários se já apareceu pra você a função de figurinha, ou não. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo, a gente se vê em breve. Tchau. Tchau.